Olá amigos do canal Jota Carvalho TV 58, mais uma manhã aqui no sítio São 5 e 15 da manhã e a gente já acorda com essa sinfonia de pássaros Acompanhe o vídeo e aprecie a beleza do canto dos sabiás e outras espécies que temos aqui no sítio Acompanhe o vídeo e aprecie a beleza do canto dos sabiás e 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 colorido Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A todos nossos amigos que nos acompanham, o nosso muito obrigado pelo ano de 2021, pelas inúmeras visualizações, pelos inúmeros comentários que tem feito nos nossos vídeos. A gente só tem que agradecer e desejar a todos muita sorte, muito sucesso e que vocês continuem acompanhando nossos vídeos pela plataforma do YouTube. A todos, muito obrigado e até uma outra oportunidade. E fique com a sinfonia dos pássaros. E aí 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 E aí